Terça-feira, presidente da autoridade de Raiwazim, José Luiz Guterres, informa para o primeiro-ministro Taur Matangruac situação de covid-19 na segurança da região especial do Aikusi Ambeno. José Luiz Guterres, emanebeta uma quarentena em Raiwazim, muito que a atuação da lima nula recensia, o sinomirone na atuação da lima nula recensia, saiu na Rússia Quarantena. Que é a Laiha Centro de Acolhimento de Raiwazim, a Sira naemne, todo o tamo rossi passa bem, todo o tamo se vai silho, e Sira foi em tamo a cada loiro, Sira tamo ilegal, cerca de três dias atrás. a me cumprir normas rototo e a tu informou-se serviço na vez senhora professor doutor nelson martins minha marcaça presidente brigada de choque e a raiva e o ecu se minha foi na hora da visita e e atingir na vez senhora professor doutor nelson martins presídio e tem a participação você polícia ou se instituições sociedade civil e instituições médicas hospital nem não é uma barra que participa e a tímida né e a mim o salão na proposta orçamento vai e a covenia também tá é preciso preparar para que se convida nessa incrementa cara a nessa e a faticei o que mundo se e estados unidos situação neladia que também mora geralmente a bebê e aí tinha raizouro em raio indonesia mos aumenta bebê neve e a raio e em particular a me tem que reforçar medidas de segurança e não vai foi apoio vai ter o pf a mim foi a polícia a comunidade a autoridades comunitárias para pele garante catar é uma noventa ilegal mãe cumpri a quarentena entretanto a nível nacional do rin loron timor-leste laiona caso ativo no emana em atos rua o alunolo recencia e engela resultado teste laboratório octaviano gomes joanico pinto zemen a gente tem que reforçar medidas från rin loron timor-leste o tema de aes plana de 2021 do rin loron timor-leste-leste que tem que reforçar medidas para peatizar as outras condições de se tornou em maqui principais daição de rin loron timor-leste o 1 ae siècle e o peatizar peso dos poços e o do plano de rin loron timor-leste a